Música Música Por isso eu tô na caja dela, fala com teu amor pra ela, vai, tá aqui surta na janela, você se consegue segurar. Por isso eu tô na caja dela, fala com teu amor pra ela, tá aqui surta na janela, você se consegue segurar. Música E é só dois olhos pra cá, menino Quem sabe dança Quando a gente tem o seu amor E não dá uma feliz Bate uma saudade e me engança E não quer chorar Quando a gente tem o seu amor E não dá uma feliz Bate uma saudade e me engança E não quer chorar Tem dó, tem miminha, tem dó, tem miminha, tem dó E não quer chorar Tem dó, tem miminha, tem dó Tem dó, tem miminha, tem dó E não quer chorar E os dois que a gente vê É uma loucura, sim A gente pega a saudade E não dá uma feliz E não dá uma feliz Quando a gente vê E não dá uma feliz rearraltar E não dá uma feliz E não dá uma feliz E não dá uma feliz E aí